Cara, finalmente chegou aqui o tão desejado evento aqui da Páscoa no Block Struits. E bom, como todos vocês sabem, normalmente aqui quando chega algum evento ou update, algo do tipo aqui, chega normalmente um novo código. E bom, é isso, sim, a gente vai tá mostrando aqui o novo código que lançou aqui pra gente, tá ligado? E eu vou tá mostrando literalmente o que que esse código dá e o que que ele faz, saca? Então eu vou tá mostrando tudo isso aí, então é bem interessante vocês estarem assistindo esse vídeo até o final, beleza? Enfim, agora é isso, agora bora direto aqui pro vídeo, rapaziada, bora. Bom, é o seguinte, já estamos aqui e, mano, basicamente, finalmente lancei esse código aí, tá? E eu já tava imaginando que uma hora ou outra ia vir um novo código, sinceramente, eu já imaginava que uma hora ou outra ia tá vindo aqui algo, porque tava demorando já. Obviamente teve aí, acho que foi na semana retrasada, mais ou menos, sobre o Davis Cooking, mas, mano, tava na hora, tá ligado? Na minha opinião tava na hora, inclusive isso é bom porque eu vou, pretendo, né, já dando uma leve spoilada, trazer aqui uma série logo menos, tá? E eu pretendo trazer uma série aqui novamente sobre Nubia Pro e, obviamente, eu vou tá te dando aproveito disso aí, tá? Eu, infelizmente, não posso dar muitas dicas, mas é isso, tá? Então já sabe, se inscreve, ativa o sininho aí pra não tá perdendo nenhuma notificação, acompanhando essa série por completo, porque é muito doenteza de vocês o bagulho que eu vou fazer nela, é um bagulho novo aqui, tá? Eu acho que nenhum youtuber nunca fez, então, bom, é interessante vocês estarem acompanhando. Enfim, basicamente é isso, é só dando esse adinho do básico aí e também, finalmente, chegamos com 40 mil inscritos, muito obrigado a todo mundo que ajudou. Também, seguinte, tem um sorteio rolando lá no meu grupo do Roblox e do Discord, tá? No grupo do Discord lá vocês têm que passar, que é onde vai estar sendo o sorteio da fruta permanentemente aqui de até 1.800 Robux, tá ligado? Então, a fruta custa menos que 1.800 Robux? Mano, já sabe, você pode estar escolhendo ela aí caso for sorteado. Enfim, agora bora aqui com as do vídeo. Só dei esses avisos básicos aqui, porque todo mundo pode ficar se perguntando, né? E, bom, basicamente o código tá aqui nesse Twitter, mano, o Twitter aqui do Hip Indra, como dá pra ver, foi tweetado aqui há 7 horas atrás. E, ó, vamos lá, ele tá falando aqui, ó, Além disso, muito obrigado por 15 bilhões de visita. Mano, um número estratosférico, cara, sinceramente. Ele mandou aqui usar o código 15, é, underline bestbrothers, né? Que, no caso, é melhores irmãos. E vai estar dando aqui, basicamente, 1 hora de WXP, cara. É, 1 hora. Mano, é muita coisa, sinceramente. Até voltei aqui e, cara, sinceramente, eu acho que 1 hora com WXP, no mínimo, dá pra tupar uns 200 levels. Obviamente que tudo depende, mano. Se você tá com uma furtaba da hora e tudo mais, assim, tem certas coisas aqui que vai favorecer. Igual eu tô falando, se você tem um acessório, no mínimo aí. Uou, 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 parado aí. Eu parei esse vídeo aqui só pra te lembrar de você se inscrever e deixar o like aqui no vídeo. Que, obviamente, é a melhor forma de você estar apoiando esse belo conteúdo que eu tô criando aqui a vocês. Então é isso, deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho. E é isso, bora aqui direto pro vídeo novamente. Tchau. Um acessório básico, se tu tem, já faz diferença. Agora, ainda mais, se tu tem uma furtaba que usa tá que seja em área, mano, é o suficiente pra tu tá upando em área, sabe? Tipo, upando em área, que eu quero dizer, muito rápido. Tipo, tá subindo, tipo, gradando aqui no jogo, tá ligado? Então é muito interessante de vocês estarem ficando ligados nessas coisas básicas. Pô, parece que é tanto, mas não, mano. Tipo, eu assim, quando eu vou upar level normalmente com a Leopard, quando lança o update assim, mano, eu upo muito rápido, saca? Por causa que minha furtaba aqui, a maioria das habilidades é em área. Tipo, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Acho que muitos de vocês sabem, mas, né, quem não sabe aqui, sei lá, vai que tem alguém que não sabe. Eu vou mostrar, nossa, eu judei que tinha um bobo aqui, mas não tem. Enfim, ó. Esse aqui, ó. Meio que pega em área, tá ligado? Se você for analisar. Esse aqui, ó. Calma, eu acho que dá pra gente pegar e juntar dois, ó. Tá ligado? Pra vocês verem, ó. Tipo, ataque em área, o que eu quero dizer é que seja mais de um cara, tá ligado? Ó, se a gente vir aqui, ó, juntar esses dois, ó. A gente consegue já o X neles, ó. Beleza. Consegue tá usando o C. E, ó, pegando os três. O F também. Então, tipo, é nesse sentido. Agora, por exemplo, uma fruta que não é boa nesse sentido aí é a Control. Ela é uma fruta que a maioria das habilidades, se não me engano, fora o Z, acho que é o Z, não, o X, é o que é que você joga as habilidades. É, você copia, mais ou menos, pega um pedacinho de algo e joga. Fora essa habilidade, mano, tudo é, tipo, em alvo único, tá ligado? Então, é meio que impossível você upar rápido, assim. Porque, tipo, você sempre vai ter que estar usando a habilidade em um cara só. Então, tipo, é um bagulho que é muito demorado pra tu upar, tá ligado? Enfim, fato é que esse é o código aí. Mano, pô, tenho certeza que, rapaziada, vamos ser sinceros aí. Uma hora de WXP é muita coisa, mano. Uma hora é muita coisa. Então, eu tenho certeza aqui que vai dar pra upar bastante aí. Eu mesmo, quando eu tô dizendo, pretendo tá fazendo essa série. Provavelmente vai ser uma série do level 1, né? No caso, mais ou menos, vai ser o episódio 1. Que seria do level 0 aos 700. Daí do Cia 2 até chegar no Cia 3, outro episódio, né? E mesma coisa, né? O último episódio, encerrando a série, aí, seria, né? Terminando o Cia 3, né? Acho que é... Eu não lembro que é o level que você chega aqui. Acho que é um iq 700. Eu não lembro agora. Mas, enfim, terminando de upar o jogo até o level máximo aqui no terceiro Cia, tá ligado? É o que eu pretendo aí, tá? E é uma série aí, básica, de três episódios. Não pretendo postá-las em sequência, saca? Tipo, por exemplo, postei o episódio hoje, postar o segundo amanhã e o terceiro depois de amanhã. Não, tá? Eu já pretendo fazer isso, mas não pretendo fazer assim. Eu pretendo postar um hoje, por exemplo. Vamos separar o ensaio de exemplo. E dois... O segundo episódio daqui dois dias e o terceiro daqui dois dias novamente, tá? Dando um breve intervalo aí pra tá vendo o que vocês acham, o que vocês... Eita, pô, o cara deu TP em mim? Oxi! Ah, o Starlock, mas não, ele não é cheatado não, não. Mas foi estranho, hein, mano? Acho que vocês concordam comigo que foi estranho isso aí, cara. Eu acho que vocês concordam no mínimo que foi estranho, mano. Vou comandar um e aí. Mas, enfim, é basicamente isso aí. É mais ou menos isso aí que eu pretendo tá fazendo nessa série aí, como eu disse. E eu acho que é interessante, tá ligado? Pra tá vendo também o que que vocês dizem aí, o que vocês acham aí da série, saca? Então, acho que eu consegui ouvir bastante da opinião de vocês aí no meio, entendeu? Então, é por isso que eu pretendo tá dando mais ou menos esse intervalo aí de dois dias. Pra mais ou menos todo mundo que não viu assim poder ver, saca? Nesse breve intervalo aí, pra não tá ficando, tipo, tão muito corrido, sabe? Então, eu acho que seria um bagulho bem interessante. E depois, obviamente, eu pretendo tá juntando os três episódios aí. E tá juntando um filme aí, pra quem só não viu aí e quer ver depois, tá ligado? Também que eu tenho certeza que muita gente nova vai conhecer o canal. Então, eu acho muito interessante esses vídeos assim. Comentem aí o que vocês acham dessa ideia, tá? Enfim, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Lembrando, se inscreve aí. Finalmente, batemos 40 mil inscritos. Então, é nóis, rapaziada. Muito obrigado de coração a todo mundo que assistiu até aqui. É nóis. Lembrando, deixa o likezão aí pelo código. É nóis, rapaziada. Tchau.